Um ladrão foi linchado depois de roubar um celular ontem à noite no centro de nossa capital. O criminoso estava na companhia de dois comparsas que conseguiram fugir. Coloca no ar. Cássio Luan Romano Brito, de 25 anos, ficou com o rosto completamente desfigurado com as agressões. Tá machucado por quê? Continuando. A população não gostou aí do roubo? Não, funcionando. O Cássio, que acabou sendo detido ali pelos populares, estava na companhia de outros dois criminosos. Eles chegaram ali no ponto de ônibus da Alameda Doutor Munici e pegaram na mão grande dois aparelhos celulares dos passageiros que estavam aguardando o coletivo. Na sequência, eles saíram correndo. Só que outras pessoas que estavam ali no local foram para cima do trio e conseguiram pegar o Cássio. Quando eles perceberam que o rapaz não estava armado, decidiram fazer a justiça com as próprias mãos. As vítimas estavam aguardando o ônibus ali, né? E os mesmos ali coagiram elas, né? Daí os demais pessoas que estavam no ponto de ônibus viram que eles não estavam armados. E diante ali dos fatos, a população foi para cima e deteve um no local. Esse rapaz preso disse quem são os outros autores, se eles tinham armas ali com ele? É, segundo, são amigos aí da vida do crime. Cássio foi detido, mas os dois celulares das vítimas não foram recuperados. Os outros criminosos fugiram com os aparelhos e ainda não foram localizados. Três indivíduos roubaram um celular Xiaomi de uma vítima de uns 20 anos e a segunda vítima também, 25 anos, um LGK10. Cássio Brito tem várias passagens pela polícia, a maioria por roubo e furto. Ele precisou ser encaminhado ao pronto-socorro antes de se explicar ao delegado de plantão. O criminoso deu entrada em estado grave no Hospital do Trabalhador e precisou ficar internado. Grave eu não sei, mas que ele estava andando meio assim, ó. Você viu o olho dele assim? Olha lá, ó, ó, ali, ó, ó o andar dele, ó. Opa, ele estava meio, ó, apanhou um pouquinho. Tá, estão passando um metiolate, um iodo nos ferimentos que ele recebeu depois de ter feito coisa errada. E aí, ó, 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 ó. Então, vamos lá.